Estamos aqui no nosso estúdio da Igreja Evangélica da Paz com o pastor Nathanael Rinaldi Filho, o pastor presidente do nosso ministério, e estamos falando sobre o Natal. Ontem já falamos sobre algumas razões pelas quais devemos comemorar o Natal. Nós temos algumas perguntas para o nosso pastor. Pastor, comemorar o Natal em família promove união familiar? Isto é salutar? Sim, a família é o primeiro campo missionário de um cristão. Então, vemos na conversão daquele carcereiro de Filipos, que quando ele foi tratar das feridas de Paulo e Silas, ele levou esses dois missionários à sua casa, tratou de suas feridas e o ocorrido, a ocorrência daquele fato, nós vemos que ele creu, a sua família creu e todos foram batizados. E esta é uma oportunidade onde as pessoas buscam o convívio dos seus entes queridos e é uma oportunidade de todos testemunharem da fé cristã. Por isso, o sal, a luz, que representa o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, é muito importante de ser salgada, de ser irradiada na vida dos nossos familiares que estão longe de Deus. É uma grande oportunidade. Então, não há nenhum problema em o cristão se reunir com a família no almoço, fazer uma ceia de Natal, comer o seu pernil, seu peru. Agora, pastor, a gente observa que às vezes é excesso, né? O que o pastor poderia falar sobre bebidas alcoólicas, músicas extravagantes, isso também é perigoso, né? Devemos evitar esse tipo de comemoração, né? Exatamente. Dependendo do local que nós nos dirigamos, Realmente, se for na casa de um parente que tem práticas da incredulidade, há uma grande divisão entre a luz e as trevas. Mas mesmo que haja esse conflito, é muito importante participarmos. Porque se a pessoa não participa num momento como esse, ela acaba dando um mau testemunho. Portanto, é importante ir, mas ir buscando a oportunidade de mostrar para aqueles familiares que as atenções devem ser voltadas para o Senhor Jesus Cristo. O motivo do seu nascimento, da sua encarnação e da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Podemos também, numa ceia de Natal, pedimos a oportunidade para fazer uma oração, ler o texto bíblico, e ali podemos falar sobre a importância do nascimento de Cristo, o que Cristo significa para nós, e qual foi o real objetivo da sua vinda, do seu nascimento, né? ter uma grande oportunidade de falarmos do Senhor Jesus. Então, não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus na época do Natal. É um momento muito apropriado para nós evangelizarmos, né? O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo separado. Neste momento, é o momento do cristão agir, tomar uma posição na autoridade espiritual que Cristo dá aos seus servos, falar deste evento do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra pergunta, pastor, o que dizer sobre o apelo comercial nesta época de Natal? Nós estamos vivendo numa época de crise, né? O país está passando por uma crise, sabemos disso, mas o apelo comercial nesta época é muito grande, né? E vimos pessoas que ficam desesperadas, entram em dívidas, fazem prestações, perdem a noção da situação. O apelo comercial é muito grande e devemos ter cuidado com esta situação, do apelo comercial. Exatamente, o cristão, a Bíblia ensina que ele é um mordomo, como foi José do Egito. Ele viu tempo de fartura e tempo de escassez. Não sabemos os dias que nós temos pela frente. Por isso, precisamos sempre guardar nos celeiros uma provisão para um dia em que vai vir a escassez. Muitas pessoas, numa data como essa, gastam tudo o que tem e depois vão ficar numa míngua o restante do ano ou o começo do outro ano. Então, precisa haver uma prudência, um equilíbrio, ter uma comemoração, mas uma comemoração simples e, dessa maneira, manter esse equilíbrio e não entrar na mídia do consumismo. Hoje, nós sabemos que, nesses dias, o comércio fica mais, de uma maneira, assim, mais aberta, mais, com mais propaganda para o consumo, as lojas vão ficar abertas até 10 horas da noite, na véspera de Natal ficam abertas até as 6 da tarde, tudo isso para facilitar o consumo. Então, o cristão, ele deve ter uma prudência com relação a este apelo do mundo. Outra questão, pastor, nós sabemos que alguns irmãos são radicais concernente à comemoração do Natal, nem aceitando, por exemplo, um cartão de Natal. Já presenciamos isso. O senhor vai oferecer um cartão, um cartãozinho de Natal, e o irmão, às vezes, é radical, não quer nem aceitar e chega até a jogar fora. algum problema nisso, pastor, de aceitar um cartão de Natal ou de você dar, oferecer alguém um cartão de Natal, fazendo ali uma recomendação, desejando um feliz Natal para a família, enviar para um parente distante. É errado isso, pastor? Não. O importante é o conteúdo. De preferência, é um conteúdo bíblico, como nós encontramos várias passagens em Lucas, Lucas capítulo 2, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. São palavras como Isaías 7, 14, que fala, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Essas mensagens são mensagens que devem fazer parte daquelas pessoas que nós temos um relacionamento, queremos até evangelizar. evangelizar. Deve ser evitado mensagens que venham com figuras de Papai Noel, porque aí vai ter um choque, uma incoerência. Você vai mandar um versículo bíblico e o cartão está cheio de Papai Noel, de árvore, de Natal, isso não seria de boa sabedoria. O pastor falou sobre Papai Noel. Essa agora é a questão, né, pastor? Qual deve ser a nossa posição sobre Papai Noel? Como deve agir um pai cristão, uma mãe cristã sobre Papai Noel? Assim como um pai deve ensinar seus filhos no caminho do Senhor e também explicar certas situações que o mundo envolve, por exemplo, na área podemos fazer uma correlação na área do sexo que muitos pais às vezes não ensinam seus filhos a respeito dessa área, assim também os pais devem ensinar seus filhos com relação a essa figura. Devem esclarecer a mente dos seus filhos sobre esta festa e dessa maneira preservar a mente de seus filhos que esta comemoração deve ser totalmente canalizada para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque o papai, figura do Papai Noel nada mais é do que uma fantasia de uma festa pagã e de uma figura que é do anticristo porque ele está tomando o lugar do Senhor Jesus Cristo. O homenageado é o Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Mas as pessoas canalizam, querem fantasiar, achar que é bonitinho isso e nós sabemos que essa é uma das armadilhas do inimigo. O inimigo é enganador. Ele vem de uma maneira sutil para querer nos enganar e começa desde cedo a enganar as crianças e as crianças vão crescendo com essa ideia errônea. Cabe aos pais cristãos esclarecerem seus filhos? E essa questão de os pais deixarem um presente debaixo da cama e falarem de manhã que foi o Papai Noel que deixou? Isso aí é errado, né? Um pai cristão fazer uma coisa dessa, levar mentira para o filho, o filho fica naquela esperança que o Papai Noel vai entrar pela janela, vai deixar um presente, o pai vai de noite lá, coloca debaixo da cama, põe debaixo da árvore de Natal e a criança que é criada dentro da casa do Senhor acorda de manhã naquela expectativa que o Papai Noel deixou aqui. Isso não é mentira, pastor? Exatamente. O pai que quer presentear e deve presentear o seu filho, ele deve esclarecer este ponto. Se ele tiver condições de presentear a criança para ela também não se sentir alienada, vamos assim dizer, do contexto da data, ele pode presenciar e deve presenciar, mas não com esta ilusão da questão do Papai Noel. O próprio pai é que está proporcionando este presente e assim a pessoa, a criança, ela vai estar crescendo também num contexto sem haver uma segregação. Eu queria até dar um testemunho pessoal numa outra festa que é a Páscoa, que eu me lembro quando eu era criança, eu tinha o ovo de Páscoa, né? E o pastor Natanael sempre, em alguns pontos, ele foi muito radical e ele não costumava comprar ovos de Páscoa. E eu fiquei com vontade, confesso que eu fiquei com vontade de chocolate. e aí qual foi a providência da minha mãe? Comprar, naquela época tinha o diamante negro, não sei se ainda tem hoje, comprou um diamante negro para mim e satisfez a minha gula infantil. Então, são situações em que também a criança, ela não pode ser criada dentro de um radicalismo, precisa haver um equilíbrio, um bom senso para que realmente a criança se sinta feliz. Só faltava o senhor derreter o chocolate e fazer uma movinha, né? Pastor, temos aqui uma outra pergunta. Devemos ter cuidado com os símbolos natalinos, por exemplo, presépios, árvores de Natal, estrelas, anjos, decorar a casa com anjos, com presépios. Devemos ter cuidado com esses símbolos do Natal? Devemos, sim, ter esse cuidado e ter o entendimento e dar esse entendimento a todos os nossos familiares que o Natal significa o nascimento do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo veio para trazer luz. E essa luz que deve brilhar todos esses símbolos não passam de símbolos que podemos considerar símbolos frágeis, fracos, com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. devemos devemos enfatizar a sua encarnação, os seus milagres, contar uma história a respeito do Senhor Jesus Cristo, devemos enfatizar a necessidade da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e também da esperança da sua volta. Esses símbolos que devem ser colocados para uma criança, às vezes uma frase bíblica que a mãe possa pôr na geladeira, no quarto da criança. Então são versículos que isso vai trazer para o seu filho um ensinamento bíblico, não essas coisinhas que são coisinhas superficiais que não agregam nada, só vai tirar o foco da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastor, concernente aos símbolos que falamos agora, nós sabemos que algumas igrejas colocam dentro do templo uma árvore de Natal e as pessoas nos ligam nos perguntando às vezes citando o nome da igreja que não interessa citar, correto uma igreja colocar uma árvore de Natal dentro do templo, local onde nós estamos cultuando ao Senhor dentro do templo ter uma árvore de Natal. Qual é a opinião do pastor se devemos evitar isso, isso pode servir de escândalo para o mais fraco na fé e eu também cumprimento a pergunta como nós devemos comemorar o Natal na igreja? A igreja nesse dia de Natal por exemplo dia 25 devemos ter um culto diferenciado ou um culto normal como é que nós devemos então comemorar o Natal dentro da igreja? Esses símbolos não são convenientes para a celebração do Natal de Cristo cada líder tem o seu direito de fazer o que quer não estamos aqui né mas a comemoração do Natal vemos que o ideal é ter um momento de uma palavra referente a ocorrência do Natal ao dia do Natal as músicas a participação dos jovens das crianças especialmente deve ser voltada para uma verdadeira adoração a Deus a gratidão e pensar nas pessoas que estavam envolvidas no nascimento de Cristo podemos nos lembrar de Maria de Isabel de Zacarias de João Batista de Simeão de Ana dos pastores que foram comunicados e aqueles magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus esses personagens eles tiveram um momento de adoração a Deus esse é o modelo que nós devemos procurar e podemos convidar os nossos parentes para esse culto específico na igreja sobre Natal vamos ter uma na igreja uma festividade um culto específico sobre Natal e ali as crianças podem fazer um recitar uma poesia fazer até uma apresentação teatral não há problema nenhum uma representação dentro da Bíblia não fugindo daquilo que está relatado na Bíblia nós que fomos criados na igreja também aprendemos isso desde pequenininho eu fui criado recitando poesias nessa época de Natal a gente fazíamos peças me lembro por exemplo da sua avó preparando para poesias de Natal me ensinando de poesias que hoje eu ainda tenho decorada que eu aprendi naquela época da sua avó da esposa do pastor Natal na Eva ali na igreja reunindo as crianças e nos ensinando poesias então isso é muito importante para as crianças aprenderem o verdadeiro sentido Natal decorarem uma poesia se apresentarem da igreja pode convidar os avós os tios e é uma oportunidade também da igreja evangelizar seguir losto 승 у NEi a é isso ren devoir